Talvez me desse mais um pouco de atenção Falaria mais comigo Não se sentia em perigo Ficaria mais astral Olha o reggae! Não importa como eu me sinto Mas posso revelar o resultado disso Mesmo que ela demora, morou na minha rua Você me fascina em cada minha rotina Quando você chegou, chegou a minha paz Trouxe a minha paz quando você se foi Deixa eu te amar demais, baby Vou comemorar Vou compensar a vida inteira só nós dois Ok! Não importa como eu me sinto Mas posso revelar o resultado disso Mesmo que ela demora, morou na minha rua Só você me fascina em cada minha rotina Deixa eu te amar demais, baby Vou comemorar Vou comemorar Vou comemorar Vou confessar a vida inteira só nós dois Vou comemorar Deixa eu te amar demais, baby Vou comemorar Vou comemorar Vou comemorar Obrigado!